Oi, vou apresentar o primeiro visual do Godzilla, bom, o Godzilla depois do Godzilla até o final da primeira temporada e o segundo é o Godzilla igual do Godzilla Planeta dos Monstros e o terceiro visual, esse visual só tem, bom, ele possui uma bafada do Godzilla que é vermelha, bom, o quarto visual que é o último, é igual o pai do Godzilla dos outros filmes que eu fiz e da batalha final também e também possui a mesma bafada do Godzilla que o seu pai, enfim